Ganhe R$ 612 com esses aplicativos. O Banco Digital IT liberou uma nova promoção, onde você ganha R$ 45 por fazer compras a partir de R$ 15 em 3 aplicativos, podendo fazer com 99Pay e mercado pago, gastando bem pouco. O Banco Digital BMG continua com o seu Indique e Ganhe, onde você recebe R$ 10 por se cadastrar no aplicativo, com o código de indicação, link do vídeo da promoção no primeiro comentário fixado. Já o 99Pay renovou a promoção que te dá 1% de cashback no pagamento de dois boletos limitado a R$ 5, assim como o Bits, que também renovou a promoção que dá 20% de cashback em quatro pagamentos com o cartão da conta, limitado a R$ 5 por pagamento. A promoção que mais tem pagado ainda está valendo, e até o final do ano, pois o Banco BV vai liberar várias missões para novos e antigos usuários, onde você pode ganhar até R$ 350, e se não tiver conta, crie usando o link do comentário fixado, e comece a receber as promoções. O Nubank lançou o Nubolão, onde você pode ganhar dinheiro participando de sorteio com números da sorte que você ganha ao acertar palpite, ou ao ficar entre os três melhores palpiteiros. Ainda dá tempo de participar e ganha R$ 10 com o Indique e Ganhe do Banco Inter, e até R$ 1.000 indicando, apenas se cadastrando com o link e código de indicação no comentário fixado. E a Lanistar está dando R$ 12 para os 100 mil primeiros usuários, que criarem conta, depositarem R$ 50, gastar um valor pelo cartão e sacar o resto pelo Pix, sendo que o bônus fica disponível até dia 16 de dezembro. O PagBank está dando 2% de cashback na recarga de celular, até R$ 600 pela portabilidade de salário, e 50% de cashback na recarga de gains, limitado a R$ 5.